A Ana Laura tem 20 anos de idade e está completando 3 anos no primeiro emprego como assistente administrativo. Um emprego que ela conseguiu depois de ouvir não de 15 empresas. Eu uso uma prótese na perna direita, é algo de nascença, né? E a minha maior dificuldade foi começando porque eu não tinha experiência no mercado de trabalho, né? Eu saí diretamente do ensino médio em busca do primeiro emprego. E por conta da deficiência acarretou essa dificuldade maior por as empresas acharem que a gente não tem capacidade, a gente não pode trabalhar como um colaborador normal, né? E não é nada disso. Hoje ela está no penúltimo ano da faculdade de pedagogia e com a formação deseja fazer carreira na mesma empresa que trabalha hoje. Aqui no Senac eu atuo no setor técnico, né? Eu sou um apoio do coordenador de área e eu auxilio os docentes, o técnico em demandas diárias, né? Eu estou no terceiro ano de pedagogia e assim que eu me formar eu pretendo atuar aqui como docente na escola. A realidade da Ana Laura não é a mesma de milhares de pessoas com deficiência que aguardam uma oportunidade no mercado de trabalho no estado de São Paulo. Um estudo da Unicamp mostra que mais de 80% das empresas paulistas não cumpriram a cota para a contratação de PCDs. O estudo tem como base dados da RAIS, a relação anual de informações mais recente, divulgada em 2019. A pesquisa mostra que o estado de São Paulo tem mais de 1 milhão 791 mil PCDs entre 16 e 64 anos. São pessoas consideradas potencialmente aptas ao mercado de trabalho. Considerando 11.751 empresas com mais de 100 empregados, portanto aptas para a cota de contratação, 317 mil vagas para PCDs deveriam ter sido preenchidas em 2019. Mais de apenas 145 mil contratos foram consolidados. 171 mil pessoas em idade ativa ficaram de fora do mercado. O que acontece é que essas empresas não cumprem a cota. Eu queria trazer aqui a minha experiência. Eu tive 10 anos no Ministério do Trabalho em Campinas. E durante esse período, eu trabalhei direto com o programa de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E as empresas, elas diziam que elas não contratavam porque elas não conseguiam encontrar as pessoas com deficiência. Porque elas divulgavam as vagas e as pessoas não apareciam porque não existem pessoas com deficiência em número suficiente para que possam cumprir a vaga. E que elas também não tinham qualificação. E o que nós vimos com essa pesquisa é que nós poderemos ter a cota do estado de São Paulo cumprida, considerando o número de... Essa boa notícia, com esses dados que nós levantamos, o número de pessoas suficiente para atender as empresas. Essa professora de gestão de pessoas conta que os números refletem a realidade da maioria das empresas, que não tem estrutura adequada para receber pessoas com deficiência. Em relação à contratação de pessoas com deficiência, há uma grande realidade das empresas, é a falta de estrutura mesmo. Falta do ambiente físico, de pessoas preparadas para fazer um processo seletivo adequado, fazer o acolhimento desse profissional e a sua integração no ambiente de trabalho. Por exemplo, pode ser uma empresa que ela não tenha uma estrutura física, um ambiente preparado para que possa fazer uma movimentação de uma cadeira de rodas. Questão de espaço, às vezes precisa um deficiente auditivo, vai precisar de um intérprete de Libras para que faça o acompanhamento. Ou então, em algumas outras deficiências, hoje temos alguns aplicativos que a empresa precisa adquirir para que esse profissional possa interagir com mais assertividade e segurança no ambiente de trabalho e realizar suas tarefas adequadamente. Apesar das dificuldades, todas as empresas com 100 empregados ou mais são obrigadas a cumprir a Lei de Cotas 8.213, de 1991. A lei começa a partir de 100 empregados. Então, de 100 empregados até 200 empregados, precisa cumprir 2%. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E acima de 1.001, 5% do quadro de pessoal. Normalmente, quem faz a fiscalização é o Ministério do Trabalho, que, verificando que a empresa não cumpre a lei, ela emite autos de infração. No caso do Ministério Público do Trabalho, se vem uma denúncia para a gente, a gente chama a empresa, tenta solucionar de forma administrativa. Não sendo possível, ingressa-se com uma ação civil pública e aí o juiz fixa um valor de multa pelo descumprimento se a empresa não cumprir no correr do processo.